A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1422 de 2019 do deputado Felipe Rigoni do PSB de Espírito Santo e outros 11 deputados que estabelece o número do CPF como o único número do registro geral em todo o país. A matéria será enviada ao Senado. O texto foi aprovado na forma de substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público de autoria do deputado Lucas Gonzalez de Minas Gerais. Segundo o substitutivo, o CPF deverá constar nos cadastros de documentos de órgãos públicos, do registro civil, de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Assim, a partir da vigência da futura lei, o CPF será usado como número em certidões de nascimento, casamento e óbito, como identificação perante o INSS, o NIT, na carteira de trabalho, na CNH, entre outros. A vigência prevista é de 12 meses a partir da publicação para que os órgãos e entidades realizem a adequação dos sistemas e dos procedimentos de atendimento aos cidadãos para a adoção do CPF como número de identificação. Será de 24 meses o prazo para que os órgãos e entidades façam as mudanças para que os sistemas e bases de dados troquem informações entre si a partir do CPF. 15. 15. 18. 21. 22.